Olá pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão? Espero que esteja tudo na paz. E estou aqui hoje para falar da melhor coisa do mundo que é jogos de videogame. Enfim, fazia tempo que eu não postava uma caçada, né? Mas eu consegui pegar um grande lote agora. Na realidade, de hoje foram duas caçadas, uma camarada trouxe aqui, foram 30 jogos de Xbox clássico. E ele me vendeu por 75 dólares. E eu comprei três jogos de Playstation 4 por 21 dólares, então deu 96 dólares. E tem outra que o camarada vai me trazer também 30 jogos, ou é 32, de Xbox. Mas... por 60 dólares. E... Eu não vou buscar porque uma hora é 180 quilômetros indo e 180 voltando. É na divisa com os Estados Unidos. Eu não vou, porque ia gastar combustível muito. Mas o camarada disse que uma vez no mês ele vem aqui na cidade que eu estou, na capital, para fazer compras. E ele vai me avisar. Então está perfeito para mim. Então eu dividi em lotes, tá? Porque são 33 jogos. Então eu não vou mostrar 33 jogos de uma vez, né? Então eu vou dividir aqui. Vamos começar com esse 5, 3, 6 aqui. Tá? Eu dividi em lotes, para não ficar tão chato. Eu acabei assistindo... Eu peguei ontem à noite, aí o camarada veio trazer aqui ontem à noite. O outro eu dirigi 10 minutos indo, 10 voltando. E eu assisti um bocadinho de gameplay para saber como é que eram os jogos. Para falar um pouco também, né? Esse aqui é um clássico, né? Destroy All Humans. É um jogo divertido, né? Eu vi algumas gameplay. Tá aqui, cada jogo, pela minha conta, saiu por 3 dólares, tá? Original, né? Para frisar. Tá aqui mais próximo. E tá aqui o manual, né? Andei lendo alguns manuais também, né? Manual é coisa básica, é coisa de... Dicas, o que tem na tela, o que não tem. Aqui atrás tem mais alguns jogos dessa produtora aqui. E tá aqui. Eu não sei, pessoal, como é que vai ficar essa gravação. Porque eu costumo espelhar a GoPro no celular. Só que tem dia que a GoPro não funciona de jeito nenhum com o celular. Eu conecto, reinicio o celular, reinicio a GoPro, não conecta de jeito nenhum. Quando tá espelhado no celular, eu consigo ver a tela, né? Mas, enfim. Eu vou ter que achar outro tipo de câmera que faça o mesmo serviço da GoPro e que não seja tão dificultoso para conectar. Teve uma atualização boa. Por exemplo, a GoPro antigamente, você tirava a foto e pelo Bluetooth ia direto para o celular. Mas não fazia com o vídeo. Hoje eu consigo fazer com o vídeo, mas não conecta com o celular toda hora, né? Enfim. Desculpa aí o desabafo, mas faz parte. Tá aqui outro jogo, né? Star War. Também vi a gameplay. Achei interessante. Old Republic. Ganhou o selo aqui de jogo do ano. Lembrando que isso aqui é do Xbox Clássico, tá? O primeiro. Tem muita gente aqui que tá assistindo o vídeo que nunca chegou nem a ver o Xbox Clássico, né? Que ele não fez muito sucesso no Brasil. E é uma potência, tá? Por que é uma potência? Porque eu tive um. E ele tem um poder de processamento mais rápido do que o Playstation 2. Mas quando ele foi lançado, o Playstation 2 já tava na hegemonia, né? Pirataria reinando. E não tinha como... Como é que eu posso falar? Competir com o Playstation 2. Mas até de tamanho, ele é bem maior porque... Tem jogos aqui que eu vou falar. Que eu joguei nos dois aparelhos. No Play 2 e no Xbox Clássico. E... O processamento do Xbox era bem melhor. Tá aqui. Star Wars Knight of the Old Republic. Tá aqui. Esse aqui é estilo um RPG. Tá? Eu gostei da gameplay que eu vi. É Night... É... Cast... Castor. Tem aqui um pouquinho aqui atrás. Feita, falei. Eu não consigo ver mais a GoPro. Porque não tá espelhado no celular. Mas eu achei interessante, tá? Muitos desses jogos não tá com manual. Não sei porquê. E... Eu gostei da gameplay dele. Do que eu vi. E vou começar a gravar a gameplay dele. E por enquanto aqui... Pessoal, eu comprei os equipamentos. Só que eu compro um e precisa do outro. Como assim? Eu comprei uma placa de captura. Fiz até aqui o Unbox. Só que ele não... O meu laptop é muito lento. Eu gravei algumas gameplays da antiga, né? Funcionou legal no computador. Mas dava muito travamento. Só que meu laptop tá com 4 de memória RAM. Então, por isso que tá... O recomendável é 4. Mas travou muito. Então, eu vou ter que comprar outro laptop pra fazer... As gameplays dos jogos antigos, tá? Tá aqui um jogo clássico. Dead or Alive 2. Um jogo muito... Ousado, né? Com as menininhas lutadoras aqui muito... É a chamativa do jogo são as menininhas, tá? Ou as mulheres. Daqui você consegue ver a apelação, né? E... É uma série que já tá... Acho que tá no número 5 ou no número 6. Mas... Da Tecmo. Mas, assim... A gameplay dele é legal, tá? Eu não sou fã de jogo de luta, foi o que eu já falei. Tem aqui os combos, comando... Dos golpes. Bem legal, bem completo. E... Tá aqui nessa gameplay. Eu tô surpreso que é... Essa é a 25ª... Caçada que eu tô gravando. Esse aqui eu gostei também, tá? É um jogo de robô... De robô de guerra, né? Mesh Warriors. Estilo Mesh Warriors. Mas esse aqui é Mesh Assault. Eu não sei se é da mesma produtora. Mas esse aqui, se eu não me engano, é da... Fasa Studio. E é da Microsoft. Ele é estilo Mesh Warriors. É um... Robô que sai por aí, destruindo tudo. E vem tanque, vem um bocado de coisa pra destruir também. Achei interessante a gameplay, tá? Vou fazer a gameplay dele também. Eu estou ansioso pra começar, tá? Mas a previsão é mais ou menos um mês. Eu começar a tá todo o setup pronto. Pra tá gravando... Os meus jogos. Minhas gameplay de jogo antigo, tá? Eu tô muito chateado com essa geração do Playstation 4. Eu tenho um, como vocês sabem, né? Tipo, eu baixei o... Eu comprei o Gran Turismo Sport. E... Instalei ele, né? Que o CD praticamente é só pra instalar. E... Fiz um download de 60 GB. Ontem eu fui tentar jogar pra fazer algumas gameplay e tal. Pra me divertir. E pediu outra atualização de 45 GB. E meu HD já não tem mais espaço. Eu tenho que comprar um HD externo e... Caraca, 100 GB, velho. E o meu amigo comentou, falou que tem um jogo, acho que é um Call of Duty, eu não sei se é... Que é mais de 150 GB. É muita coisa. Eu sou da geração que é... Colocou o CD, jogou, pronto. Não precisa instalar nada. Esse aqui é War Pants. É um jogo de... Estilo Halo. Mesmo estilo, mesma pegada. Se você olhar aqui a capa aqui, ó. É o mesmo estilo. A gameplay também. Não sei se dá pra ver aqui, né? Que é pequeno. Também o mesmo estilo. E... Eu gostei muito, tá? Do que eu vi na gameplay. Tem aqui também o anúncio de outro jogo aqui. Land of the Dead. Terra dos Mortos. Então, essa aqui é a gameplay... É... A minha caçada, né? Eu mesmo tô muito empolgado com muitos jogos que eu peguei pra jogar. Jogos clássicos, lendários. E tem alguns jogos que eu já tenho. O Play 2, por exemplo. Mas é do Xbox. Então, vou ter que vender algum, né? Que eu não quero o jogo repetido. Mas, enfim, pessoal. Espero que tenham gostado. É... Vamos pra mais outra gameplay, pra outro vídeo. Pra outra caçada, perdão. E... Em breve vai estar pronto pra fazer a gameplay. Vou fazer uma agenda de segunda a sexta. Tipo, segunda eu vou mostrar só caçada. Na terça eu vou mostrar a gameplay do Xbox original. Na quarta do Xbox 360. Na quinta, curiosidades. Na sexta. De segunda a sexta vai ser o meu... O meu projeto, né? E espero que dê certo. Bom, um abraço pra vocês. Fiquem na paz. Comentem. Seguem o canal. Dá dicas. E tamo aí pra melhorar. Casa que tem gato, é pelo pra tudo que é lado. Gato e cachorro junto. Pronto. Um abraço pra vocês. Até mais. Fui. Videogame é a melhor coisa do mundo.